Renata, mulher, amanhã é o dia de você ficar com nossa mãe no hospital, viu? Que ela tá internada e eu sozinha não aguento ficar muito tempo com ela lá sozinha, não. É muito cansativo, Renata. Você tem que ir me ajudar. Oxe, mulher, tu sai da tua casa pra vir falar isso? Não, você sabe que nem de hospital eu gosto. Eu vou e ver o que em hospital? Mãe, tu mora com você, você recebe tudo, toma de conta de tudo que é de mãe. Aí você quer que eu vá pro hospital, não? Eu vou contratar alguém, pagar alguém, que eu não vou não. Vou sair da minha casa, do meu conforto, pra ir ficar com mãe no hospital, não vou não. Renata, esse pensamento que você tem aí não existe. Não é porque ela mora comigo que eu sozinha vou ter que cuidar dela, ficar em hospital, como se ela não tivesse outra filha. Você é filha dela, você tem que me ajudar também. São direitos iguais, você não pode jogar a culpa toda pra cima de mim, não. Cuidar da nossa mãe sozinha, não, Renata. Isso aí tá errado. Eu vou entrar na justiça, esse negócio vai ter que mudar, Renata. Você sabia que eu tenho o direito de entrar na justiça e obrigar você a ficar com nossa mãe no hospital. Eu vou procurar a assistência social do lado do hospital, mas eu vou ter que resolver isso, porque isso tá errado. Pois vai, Andréa, vai pra onde tu quiser ir, pra justiça. Tu tá muito desocupada pelo que eu tô vendo. Você tá lá com a mãe, com aquela véia e fica aqui comendo meu juízo. Eu tô aqui mexendo no meu celular descansando e você vem encher o meu saco. Não, mulher. Vai procurar o que fazer. Vai tu lá pra lá, pra aquele mando de véia, porque o hospital só tem véia. E eu já falei pra você, o que você quiser fazer, você faça, porque eu não vou. Agora, pegue suas perninhas e se manda aqui, porque eu não quero você aqui me perturbando o juízo, não. É, Renata, depois dessa ceninha aqui que você fez, eu tô vendo que não vale a pena não perder meu tempo aqui falando pra você como realmente tem que se agir. Eu vou pra justiça, sim, eu vou mostrar pra você que você vai cuidar da nossa mãe. E aí de você que não cuidar dela muito bem, porque eu ainda vou ficar de olho, porque em você eu não confio não, deixar você sozinha com a nossa mãe depois do que você falou aqui, viu? Eu agora vou ficar muito esperta com você e eu vou pegar aí no seu pé e vou ensinar você a ser uma filha de verdade. Minhas amigas, vocês viram aí que atitude horrível dessa irmã que eu tenho. Ela tá falando que não vai ficar com a nossa mãe no hospital só porque minha mãe mora comigo e eu que cuido da minha mãe em casa. Só que minha mãe agora tá internada no hospital e eu preciso de ajuda. Eu sozinha não dou conta. E aí eu vim aqui, né? Olha só o que foi que ela disse. Que não vai porque não gosta de hospital. Eu vou entrar na justiça, porque ela vai sim ficar com minha mãe no hospital. Você não acha que eu tô certa em colocar ela no lugar dela e ensinar ela como é que uma filha de verdade tem que agir? Deixe aí nos comentários. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL